Esse dedo é torto, véi Morri Minuto Eu não acredito que vocês fizeram Eu morrer pra mostrar o dedo Eu não acredito Acesse agora, link na descrição Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack Se cadastra pro meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que os coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Tá ansioso pra começar a ganhar dinheiro jogando tibia? O Kingdom Swap anunciou seu pré-lançamento Dia 1º de novembro vai dar início ao Open Beta Juntamente com premiações exclusivas pra quem mais farmar no servidor Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde E pra mais informações acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição E vem fazer dinheiro jogando tibia! Vem aí o Radzot EZ-E XP Um servidor com todas as mecânicas do global Funcionando 100% com stages de experiências fáceis Onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do tibia Com poucas horas de gameplay Você não vai ficar fora dessa, né? Grinja a sua conta EZ.Radsot.com.br 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 Não posso colocar essa. Ah, morto. Mala madre, te pariado. Si. Me pegou Scarlet, tio. Me cago que la puta. F. Ah, eu vou morrer. Ah, meu Deus do céu. Tocou o macau. Eu quase morri, você viu? É claro. Eu vou cair. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Pode puxar. Cuidado do TP do lado aí. Isso. Ó, isso. Ataca os vórtex. Isso, ó. Cuidado pra não... Ó, calma. Não, não pisa, Zezé. Não pisa, Zezé. Não pisa, Zezé. Não anda, não anda. Ó. Vai ter que entrar no vórtex. Vai. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. E vai pra direita da sala. Vai pra direita da sala. Quem não entrou, vai pra direita da sala. Quem não entrou, vai pra direita da sala. Nossa. Ah, porra. Pô, eu bati 3 mil nessa minhoca ou foi impressão minha? Alguém consegue olhar aí? Alguém consegue olhar se eu bati 3 mil nessa minhoca ou foi impressão minha? Eu bati 3 mil na minhoca? Olha lá. Será se? Não sei. Satanás, loira. É o nome do chá e da mulher. Morri. Não, é legal fazer live com esse... Mano, fazer live com... Hoje em dia, mano, é... Tem uma placa de vídeo mais ou menos pra você fazer em 720. Toga aí, toga aí. Fogo de ba... Fala. Caralho. Quem morreu, viado? Que que houve, viado? Caralho, que que houve? Saco, velho. Sobe, sobe, sobe. Que que houve? Você morreu? A vida acabou. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não. Ah, pagou o circuit. Nice. Eu nem vou... Olha o que eu drofei aqui, ó. Ali o boss ali, o mini boss ali em cima. Viu, Caio? Viu, Caio? Viu, não. Mentira. Vai tomar no cu. Vai tomar no que drofou. Ai, 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 ai. Lá o Spug Helmet. Já manda, né? Ai, 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 ai. Você já vai mandar. E a boca acaba de lançar. E ai, 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 ai. Esse boss parece o... Esse bicho daquele anime parasite. Porque é parasite, não é? Caralho. Drofei gravamente. Mentira. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Não, mentira. 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 Não, velho. Drofou. Vai se f***, velho. Vai se f***, vai se f***. Que que, velho? Ele drofou Gnome Realme, velho. Ah, velho. Cagado. Cagado. O boss virou no último. Socorro. Sim. Tchau. E aí? Gnome Shield. Gnome Shield chat exclamação, clipe. Clipa pra nós, bebê. Clipa pra nós. Clipa pra nós. Ai, ai, falei? Não tô zoando, tá? Ai, ai, tô falando, cara. Ah, vai se fuder. Ah, vai tomar no filha da... Veio só o Miner de novo. Ah, vai tomar no filha da... 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 Ah, vai tomar no filha...